YouTube, cara. Como que entrou o YouTube na sua vida? Você tava um dia em casa, não, vou fazer um canal aqui pra falar pra galera que curte tática, que curte futebol. Eu adoro o seu canal, cara. Vi a análise que você fez da final do Palmeiras, ela tava revoltada, eu falei, cara, caramba, não vou ficar triste não, o Palmeiras jogou bem e tal, não é o fim do mundo. Enfim, como que entrou o YouTube na sua vida? Conta um pouquinho pra gente. Eu fui um pouco resistente com o YouTube. Eu acho que eu fui meio tiozão, assim, meio velho, o pessoal brincou minha idade, na questão de resistência ao que eu não conhecia. Então eu olhava pro YouTube como uma plataforma de vídeos e que eu não tinha paciência de ficar vendo vídeo muito maior do que dois minutos, três minutos. Isso no início, hoje em dia eu vejo vídeo gigante numa boa, fico vendo podcast e tudo. Mas... Então não passava muito pela minha cabeça essa ideia, na verdade. E aí eu fui vendo outras pessoas fazendo e continuei sem ter vontade de fazer. Só que eu comecei a receber muitas mensagens no Twitter, onde eu sempre fui mais ativo. Atualmente até um pouco menos, mas tô tentando voltar. E muita gente sugerindo, assim, pô, você podia criar um canal, podia fazer um canal lá. E eu ficava, pô, você criou um canal, eu ficava falando sozinho. E aí fui, mas assim, demorei um pouco, eu acho que eu entrei atrasado no YouTube. Eu poderia ter entrado uns seis meses antes e talvez tivesse alavancado num momento melhor. Demorei a investir minimamente no canal. Até hoje não investi, pra eu falar a verdade, porque sou eu que faço as coisas lá de qualquer jeito, com o tempo que dá. Já tive uma frequência maior de vídeos. Hoje depende muito da minha agenda, porque são muitos trabalhos paralelos, né? Então, assim, como se tem transmissão cada hora no lugar e a preparação rende muito tempo também. E agora com vida de pai também. Então, o YouTube, às vezes, fica um pouco em segundo plano. Tem muita gente que vem me cobrar, pô, posta mais vídeo e tal. Só que, por outro lado, eu passei a olhar pro YouTube como um lugar de poder falar com a profundidade que eu quiser sobre o tema que eu quiser. É isso, cara, é sobre isso. E isso é muito legal. Eu lembro que, assim, acho que o primeiro vídeo... Às vezes você acha que não tem público, mas tem muita gente que quer isso, né? O primeiro vídeo que me fez, assim, dar a largada foi o Catar campeão da Copa da Ásia em 2019. Eu vi todos os jogos da Copa da Ásia em 2019, de todas as seleções. E na época eu fiz análise de todos eles no Twitter. E aí acabou a Copa da Ásia, o Catar foi campeão, era a sede da próxima Copa e tudo. E aí as pessoas tendem a surgir aquela repercussão meio... Por cima, né? Por cima, né? Assim de, ah, o Catar foi campeão, ó, tem alguma coisa acontecendo lá. E aí eu falei, pô, eu tô acompanhando esses caras já tem um tempo aqui, vou fazer um vídeo. Aí fiz um vídeo sobre isso. E aí acho que a primeira resposta, a primeira reação foi melhor do que eu esperava, assim. De gente entrando, mesmo que fosse um negócio totalmente amador, ainda é um pouco, mas foi um pouco nessa linha. E até hoje, hoje eu faço menos vídeos, alguns são mais empolgados. Tipo, hoje eu gravei um vídeo de 32 minutos sobre os grupos da Copa do Mundo. E só acabei ali porque a minha filha tava chegando do berçário e tava na porta e eu percebi do lado de fora. E ia atrapalhar o... Não ia continuar. E eu não tenho paciência pra ficar editando nem nada. Então meus vídeos são assim, eu saio falando e falo até acabar e pronto, vai pro ar desse jeito. A não ser um ou outro que eu quero colocar alguma imagenzinha e tal. Mas... Então... É um pouco essa linha, assim. De vez em quando eu falo sobre uns temas aleatórios, aí você pega... É, o YouTube é muito democrático, cara. Você vê que vários canais gigantescos muitas vezes cresceram sem muito investimento de audiovisual mesmo. É mais o... Gente, foi um exemplo desse. É, pô. Muitas vezes tem algum vídeo que bomba também, né? Às vezes você tem a projeção muito grande e isso te alavanca pra ser mais... Tchau, 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 tchau.